Vim pedir ao tempo por nós dois, vim pra te levar pra longe A cidade envolta de razões, e aqui faz mais sentidos Essa luz se perde e se repõe, não sei bem como te conto Nesse prédio a mais, e no reflexo desse rio Sabe, eu quero te mostrar, onde a gente nunca foi Se um dia eu me encontrar, quero me perder contigo Nessa estrada há duas direções, dois opostos onde eu sigo De um lado os sonhos e ilusões, e um lugar onde eu respiro Essa luz se perde e se repõe, não sei bem como te conto Nesse prédio a mais, e no reflexo desse rio Sabe, eu quero te mostrar, onde a gente nunca foi Se um dia eu me encontrar, quero me perder contigo Sabe, eu quero te mostrar, onde a gente nunca foi Sabe, eu quero te mostrar, onde a gente nunca foi Quero me perder contigo Quero me perder contigo Sabe, eu quero te mostrar, onde a gente nunca foi Se um dia eu me encontrar, quero me perder contigo E aí E aí E aí Tchau, tchau.